E um desses problemas se relaciona à velocidade de assimilação do conteúdo. Tudo é rápido. Todas as leituras são rápidas. Todos os cliques são rápidos. A pessoa não lê, a pessoa vê. Quanto menor a frase, melhor. E o estudo envolve mais tempo, muito mais páginas, muito mais palavras, muito mais frases. O que me leva a uma pergunta que eu sei que está no livro. Dom Lema, por que uma hora de estudo é tão valiosa quanto uma hora de oração? Porque hoje a habilidade de estudar e de ficar uma hora lendo parece uma tortura para alguns estudantes. Para quem vê tanta coisa, são tantos incentivos visuais, as imagens mudam, as palavras mudam, tudo se movimenta. E de repente eu olhar para uma página em que nada brilha, não tem cor, é só letra e papel por uma hora. Isso parece uma tortura. Por que que isso seria equivalente a uma hora de oração? Essa frase, ela é de São José Maria. No seu livro O Caminho, ele explica... Não é que você vai estudar e rezar ao mesmo tempo. Você, por supor, você está estudando física e com a mão aqui rezando um texto, não vai dar certo. Você não vai nem prestar atenção no texto, nem na física. Ele fala que uma hora de estudo equivale a uma hora de oração, porque ele está falando da santificação do trabalho. Que a vocação do homem na terra é o trabalho. Crescer e multiplicar e vos dominar é a terra. Todo mundo vai para o trabalho de manhã cedo, mas não sabe que está obedecendo o mandato do Criador, de Deus. Vai para o trabalho, porque o trabalho é a vida, o trabalho é o sustento, etc. É a realização dos próprios ideais, o trabalho é o desenvolvimento dos talentos, é a contribuição para a sociedade. Então, ele diz, esse trabalho que absorve a maior parte da vida do homem na terra, ele tem que ser transformado em oração, em santidade. Ou seja, o que ele fala simplesmente é isso. Eu tenho que estudar um capítulo desse livro. Então, eu vou sentar, vou começar a ler o capítulo, vou fazer um resumo, vou marcar uma hora agora, e eu te ofereço para Deus. Deus, agora eu estou fazendo a vontade de Deus para mim, que é estudar esse capítulo. É um treino da obediência. É, e eu vou lhe esforçar... Transforme oração. Transforme oração, aquilo que vai ter que fazer. Mas eu tenho que fazer bem feito para poder oferecer a Deus. E eu não vou interromper. Ah, se chegou a mensagem, eu não vou responder. Se tocou a campainha, eu não vou atar. Porque agora eu ofereci isso para Deus, Deus está esperando o meu desempenho nesse estudo. Então, se eu conseguir, apesar de dificuldades, realizar bem essa hora de oração, essa hora de estudo, ela se transformará em uma hora de oração. Mas é preciso essa disciplina mesmo. Você está dizendo que você tem toda a razão.